Salve, salve rapaziada, mais um vídeo começando, mano, antes de começar a falar as groselhas aí Eu quero agradecer a todo mundo que me mandou parabéns, mano, grato mesmo, muito obrigado por ter mandado no face, nos comentários dos vídeos, no instagram, em todos os lugares, no snapchat Então, muito obrigado a todo mundo pelo carinho, mano, eu sei que vocês curtem muito os vídeos, então eu quero retribuir esse carinho que vocês tem pelos vídeos, através dos vídeos, fazendo os vídeos Tipo, mano, falei que eu não ia falar besteira e acabei de falar, bolei todo, mas é isso aí, mano, e, meu, eu quero agradecer a todo mundo aí que se inscreveu, galera nova Seja bem-vindo ao canal Vivendo na Gringa, pra quem não conhece, se inscreveu e tá começando agora a assistir os vídeos, eu gravo meus dia-a-dia aqui, entendeu? E é isso aí, mano, eu gravo todos os meus dias, agora tô com mais frequência, porque tem uma semana aí que eu tava enroscado aí de trampos, essas coisas, mas agora eu voltei ativo Então, demorou? Vídeo curtinho pra galera, galera, curte de 25 minutos pra cima, mas isso aí não vai ter, porém, tá da hora e tá pesado, hein, mano Então vem com a gente que aí, mano Vem o skate, hein E aí, voltando pra casa, cansadão, meio até acordar cedo pra ir pra escola, trampar e, mano, valeu a pena, mano, valeu a pena mesmo Então, agradecer de novo, mano, de novo o Léo, o Raul Mano, o Léo me recepcionou super bem, mano, me levou só, mano, com os caras ferrados, ainda fizemos um hike muito louco Valeu mesmo, Léo E é isso, mano, vamos dar continuidade Ainda tá no meu aniversário Tô mó fome, cheguei em casa, comi alguma coisinha E aí, acaba o dia, encerra o dia, mano Então, é isso aí, 23 anos, moleque Já tô ficando velho Mas é isso, mano, o que importa é aproveitar e curtir a vida aí Agora você me assustou Já achei que era um auker Eu só pisquei, assim, falei Piscou? Só me moço, só Tomou um choque, caramba Olha aqui, ó Eu achei que era um auk Começando o dia, rapaziada, vamos colar pra escola e é isso aí, mano Pena que não deu pra ver a cara dele, meu bicho Vai, trouxa, me assustou no vídeo passado, agora toma Mas tu colocou? Hã? Coloquei? Mas tu colocou, não vi? Coloquei Coloquei, Vênia, não esconde nada Ai, moleque, no trabalho, quem diz que no aniversário aqui você não ganha presente? Salve, parça Marcos Trouxe logo um açaí pra gente, mano, faz muito tempo que eu não comi um açaí Fala aí, Aninha Vai matar a lombriga? Vai nada, porque eu não vou te dar Não vou te dar Salvou, mano, agora vou comer um açaizinho pra casa Olha o Fabião aí, ó Cabeça Que não apareceu aqui Cabeça Olha a sessão, olha a sessão do gordinho Tô usando ele pra saber Você não tem voz pra saber não? Deixa eu pilotar isso aí Deixa eu pilotar, deixa eu pilotar uma vez Deixa eu pilotar uma vez Pera Como que faz isso aí? Esse cara a causa, mano Vem, 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 pega a garupa aí, mano Não, deixa eu pilotar isso aí Deixa eu filmar Direito isso Só um lado só que você aperta Um lado só Só o lado de cá Ih, descarregou Peraí, você deve ter... Descarregou, vai Só um lado, vai Não vai? Não Ih, descarregou Aí, foi É porque eu tô puxando, né Vai, dá ré Não, agora você leva Só um viado Não sai Não sai do lugar Cauê, tira o negócio dali Não sai do lugar Não sai do lugar Não sai do lugar Tira o negócio dali, Cauê Cauê, tira a parada aqui, velho A alegria dos caras Pega o carrinho pra ficar brincando no mercado E ninguém fala nada, mano Muito louco, velho O da hora é que ninguém fala nada, né, mano Vai, vai, vai A baliza Peraí, peraí, peraí A baliza A baliza Eu tô chorando de rir Derrubou os Star Wars Colamos num lugar aqui, ó Da casa, hein VNG, moleque Só falta viver, hein Ó Eu vou comer umas comidas mexicanas aqui Eu tô com uma fome É tipo umas barraquinhas No Rio chama podrão, né Vamos comer Aí, rapaziada Depois da aula aqui com os parça novo Opa Só os corintianos, tio Só o Coringão Vendo com o vídeo Vendo com o vídeo Vendo com o vídeo Igual do Mundial, né, chapa Caralho, cê é louco Rafa toda reunida Mano, só vendo o jogo do Coringão Pra recordar, mano Uma gaminhosa Da hora, zica Da hora Aí, rapaz Sabadão Dia do quê? Dia de chorar Porque Sem borde, né, mano Apesar que tá chovendo Mas vou ali com o Matheus É Que precisa ali num esquema Ali na Universal Studio Ali perto E aí eu vou com ele Não tinha nada pra fazer também E aí, suave Qualquer coisa A gente vai passar ali Perto da onde é Tem o globo lá Da Universal Famosinho lá Aí eu mostro pra vocês Aí, Los Angeles Tá brincando com nós, hein, mano Tá muita chuva aqui, hein, dog O cara deu um pedaio No Matheus ainda Vamos aí Vamos passar lá na Universal A roda da Universal Pra ver como que tá o movimento Aí chegamos aqui na Universal Dog Se liga Só pra subir lá no bagulho E é de graça Falei Ele achando que ia ser caro E olha, né Só vai subir uma voca Os trenzinhos aqui Não sei qual que é a cena, né Mas Vamos lá pra ver como que é De graça O busão, né Quando é de graça A gente fica feliz Então vamos subir com a gente Aí chegamos Mano, olha essa loja do Dodgers Que louco, truta Tudo azul, mano Os boné da LA, mano, ó É uma da hora, lógico Deixa eu ver aqui Ó que louco É que eu não conheço, né Mas, ó Muito louco, mano Muito louco, mano Muito louco, mano A loja toda está ali Azul e branca Vamos ver Compramos nada não, mano Só vendo aqui Ô, e essa bolinha aqui, moleque Mano, é dura pra pegar Assim, isso aqui Você acerta na jaca de alguém Isso aqui, moleque Ó, 10 dólares a bolinha dessa Mano, se você acerta na cabeça de alguém Derruba, velho Mata Se liga É dura demais, velho Vamos aí, vamos aí Vamos ver essa 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 Rua aqui Mostra Tchau Tchau Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Piloto de helicóptero. Vai pensando que o moleque é fraco. Então, acompanha nós, moleque. Acompanha nós. Aí, voltando pra casa, eu vou te mostrar. Mano, vou mostrar pra vocês aí. Vocês estão ligados da marca Obey, né, mano? Perto de casa, aqui, perto da escola, tem logo um prédio, mano. Muito louco, vou mostrar pra vocês aqui. Logo com o Bogdá Obey. Agora é voltar pra casa. Vocês viram, né? Tá ruim por causa do sol. Agora é voltar pra casa, fazer uma comida. Que o Gordo tá de dieta. Tá de dieta e ainda não pode ficar gastando dinheiro também, não. Então, vocês pretendem curtir uns lugares aí e precisam de dinheiro, né? Não percam mais um dia. Não pensei que eu fiquei na alquilha. Aí, mais uma vez, saindo do trampo, mano. O tempo tá perfeito pra andar de skate. Porém, mano, não tenho board ainda. Então, eu fico só na vontade. Tô me mordendo e corroendo aqui de vontade de andar de skate. Mas fazer o quê, né? Fui burro. Então, tamo indo lá buscar o dinheiro do gordinho. Matheus. Você gosta que eu te chamo de gordinho, Matheus? Não. Do bombadão. Tamo indo buscar o dinheiro do bombadão, do Matheus. E... Logo mais nós volto. Vamos ver se tem algum lugar pra passar aí. Um lugar famoso. Rapaziada, a tarde gostosa, saindo do trampo. Eu e o mineiro. O que tem escrito ali? O que tem escrito ali? Oxi. Cauê. Vai pro restaurante japonês. Ah, demorou. Vamos aí. Não li a placa. Não tava saindo do nada. Tive que ler a placa. Então, vamos ali num restaurante japonês. Salve service, mano. Pesado. Vou mostrar pra vocês, hein, mano. O bagulho é louco. Mano, nós tava morrendo de fome. Faz muito tempo que eu não como uma comida japonesa. Amo, mano, comida japonesa. Então, vamos lá. Não é igual do Brasa. Chegar longe. Nem chegar perto. Mas vamos aí que eu tô com uma fome, mano. E é salve service. Salve service. Aí, deu ruim, mano. Colamos aqui no restaurante. Mas é pobrão mesmo, tá ligado? É pobrão mesmo. O bagulho era 21 dólares, mano. 21 dólares. Não, começou com o preço. Não. Aí subiu pra 19. Não, na moral. Quando eu fui pra galera, é 22. 22? 22? 22 eu compro... Mano, eu compro o Japão. Eu compro o Japão. Comida japonesa. 22 dólares. Tá osso. Muito caro, muito caro, mano. Então, nós vamos comer qualquer ranguinha aqui mesmo. E já era, mano. Mas aí, eu vou voltar pra esse lugar aqui. De manhã é 13 dólares. De manhã. Então, nós vamos... Um dia. Um dia. Um dia nós vem aqui no almoço. Mas o restaurante é filé, mano. Filé. Mas deixa pra outro vídeo aí. Porque, mano, vamos comer um McDonald's mesmo. McDonald's menu. Um dólar o hambúrguer. E já era. Bom dia, rapazes. Sabadão, final de semana, moleque. Vamos curtir? Vamos nada? Aí, mano. Graças a Deus, arrumei um bico aí. Não é sempre, né? É só hoje e segunda. Com o pastor. O pastor me chamou. Só que ele não vai estar lá. Só vai eu e o Samuel. Que é pra limpar alguns bagulhos lá. Vou mostrar pra vocês. E aí, fazer um dinheiro. E, mano. Depois do trampo, tem uma novidade da hora aí, hein, mano. Ô, vocês não acreditam, velho. Vocês não acreditam. Eu perdi meu skate. E, mano. A escola. É isso mesmo. A Columbia West College. A escola onde eu estudo. Onde eu trabalho. Escola de inglês. Mano. Os caras me fortaleceram. E vão patrocinar o skate pra mim, mano. Tô feliz demais. Então, depois do trampo de hoje, sabadão. Eu vou na loja de skate. Vou comprar um board novinho, mano. Novinho. Fortaleceu demais a escola, mano. E é isso aí. Então, mano. Eu vou fazer um vídeo separado. Vai ser o próximo vídeo depois desse aqui. Só mostrando a loja, os preços, os bagulhos e os kits que eu vou comprar. O novão, beleza? Então, é isso, mano. Columbia West College. Damos graças aí. Valeu, hein. Tamo de volta, rapaziada. Samuel, zica da balada. Olha o pano ali, viado. Vamos trampar aqui, mano. Tá fácil pra ninguém aí. Sabadão. Espaço suave o trampo. Aí nós vamos embora mais cedo. Se perdemos pra vir, mas vamos aí. É besta, vai. Aí, fim do dia. Acabou o trampinho. Era só limpar. Tentar algumas coisas que faltavam. E agora, mano. Acho que eu vou pro banco lá, depositar um dinheiro. E vou... Pra skate shop. Que aí vocês só vão ver no outro vídeo. Bom, tava skate, mano. Tô ansioso demais, velho. Tô mais de um mês já sem andar e mó desespero, mano. Se eu ver as galera andando na rua assim, dá desespero. Então, confere o dia aí. Rapaz, terminamos o trampo. Comi, almocei. Aí eu fiz o... Vim aqui no banco pegar uma grana. E, mano, agora é com vocês, hein, mano. Quer assistir o vídeo? Eu vou fazer o vídeo nas Zoomings, mano. As Zoomings é uma das mais famosas skate shop, mano. E a galera pediu muito aí. Então, eu quero mostrar pra vocês aí um board novo que eu vou comprar. Que a Columbia West College me patrocinou. Aí é a escola que eu trabalho. E, mano, se vocês também quiserem estudar inglês, manda no meu e-mail aí. Que eu respondo vocês. Demorou? Então, quer ver o skate novo aí, mano? Só no próximo vídeo. Fica curioso. É nóis. Música 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 Música